Hoje em dia quem ainda vê lá na beira daquele estradão Um ranchinho coberto de mato, tão sozinho naquele sertão Há dois anos passados ele foi companheiro da minha ilusão Pois neste rancho morou aquela que rogou o meu coração Somente a tristeza ficou residindo naquele lugar O ranchinho que foi tão alegre, hoje em dia faz pena de olhar Esperando a cabocla que foi, sempre firme ali ele está Eu peço perdão ao ranchinho, mas eu lá sozinho não pude esperar Eu saí no mundo procurando, a cabocla que tanto eu queria Encontrei mas não reconheci, até quase eu chorei neste dia Quando a vi na rua dos prazeres, se acabando nas noites de orgias Mesmo meus olhos enxergando, eu fiquei duvidando a cena que via Quando eu fui falar com ela, com desprezo ela me recebeu Já estava nos braços de outro, até fez que não me conheceu Foi o golpe mais triste da vida, que até hoje meu peito sofreu Virou o mercado de amor a mais linda flor que no sertão nasceu